Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegou a Globox de setembro e agora eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo do Papo Beleza. Aqui está a Globox, dessa vez chegou pelos correios via PAC. Demorou uns 5 dias para a entrega, mas chegou a inteira e até que chegou rápido em compensação de uma das histórias que eu tenho com o PAC, que a encomenda é que vou ir para lá na Bahia. Mas tudo bem, está aqui. E está aqui a Globox bonita, a caixa é super bonita, de novo, como sempre, se capricha bastante na caixa. Vamos ver então quais os produtos que tem nessa Globox. Então está aqui, vamos então começar a analisar os nossos itens. Temos aqui uma ampola capilar do Pantene, são 15ml, é uma amostra full size mesmo. Então, hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente. Aqui. Temos aqui óleo de cártamo com vitamina E, 60 cápsulas de 1g, aqui para vocês verem. E também a full size, são 60 cápsulas. Então, aqui as recomendações de uso é tomar duas cápsulas duas vezes ao dia. Então, é uma amostra full size também para que nós, Long Girls, utilizamos todos os dias, durante o mês. Temos aqui, Make B de novo, mais um produto do Boticário. E este é um corretivo liquid, na cor bege claro, que é a cor da minha pele. São 5ml também, pelo tamanho da embalagem, é um full size. Aqui. Muito bom. Vem aqui, no saquinho. Um Sol Vanilla Irish Cream Twist. Óleo Trifáceo Corporal, 200ml, é outro full size, já temos 3 full sizes nessa plan box. Você é sempre surpreendente, sou também. Uma linha de produtos com cores vibrantes, texturas incríveis e fragrância inusitadas. De onde você tira tanta novidade? Pode responder, beleza. Depende. Paris, Milão, Tófilo. Hum, que chique. Banho perfumado, delicioso, descolado e cheio de energia. Só se inspirou no Drinking Irish Cream para um óleo de trifásico desodorante corporal. São 3 exclusivas fases, que proporcionam 30 horas de hidratação e perfume incrível. Vivo ao lado, condosida, com resistível a toque de somo. Vamos ver o cheirinho dele. E tem um cheirinho de sorvete mesmo. Cheirinho de palmilha, né? Palmilha? Palmilha? Não sei falar. Desculpa, gente. Tem um aqui. Um Dash Quash Pot. Emagrecer é um Body Quash. Controle da compulsão e ansiedade. São 10 ml. Controle da compulsão e ansiedade. E esse daqui... Não tem um gel muito bom. Mas eu acho que ele possui em sua composição alguns ingredientes que talvez cumpra com o prometido, que é controlar a compulsão e a ansiedade. Pode ser utilizado em todo o corpo ou nos punhos. Borifando o produto nos pulsos e inalando. Faça 3 respirações lentas e profundas. Faça uma pequena pausa e repita as inalações. Repetir o procedimento sempre que sentir desejo de comer ou a cada 15 minutos. Ou seja... Aqui. O perfume que emagrece chegou. Diminui a compulsão. Desintoxica. Estimula o metabolismo. Emulsifica a gordura. Reduz a vontade de doces. Aumenta a sua força de vontade. Você espera 3 vezes aqui. E cheira. E... Talvez você fique sem vontade de comer e isso pode te ajudar a perder uns quilinhos, né? Muito bom também. Não sei se é full size ou a amostra grátis. São 10ml. Aparentemente parece que é um full size também. Pelo tamanho. Hummm... Vick! Sterlisit. Desodorante. Antitranspirante. Eficaça de 72 horas. Para transpiração excessiva. Esse, obviamente, é uma amostra. São 3ml. E... Que pequenininho. E realmente é um antitranspirante que promete que te ajuda durante 72 horas se você passar a fome ou ficar fedendo por volta das pessoas. Principalmente para as pessoas que tem uma transpiração excessiva. Então... Meu cheiro é... Ele possui uma fragrância bem... Leve. Um pouco... Dimenta. Que dá aquela sensação de frescor. Não é bom. Eu vou testar. Óbvio que eu teste tudo o que tem dentro do box, né? Mesmo não precisando. Mas... Hummm... Lightener. Estou lá no creme. São 2 cremes de massagem corporal negro. Sem perfume, sem perfume e deslizamento ideal. Caviar, óleo de coco e elastina. São 20g de 2 amostras. Ou seja, aqui tem 40g. E é um creme corporal para massagem. Silhueter. Óleo vegetais da palma e da aveia em pó. Sabor artificial de frutas amarelas. Isso daqui eu não entendi exatamente o que que é. Eu vou precisar entrar no site da Globop depois para ver. É um produto da Eurofarma. Óleos vegetais de palma e da aveia em pó. Aqui só possui modo de usar. Vamos ver. Atrás do produto. Modo de usar. E não possui outras inflações. Eu não sei o que é isso. Desenvolve o conteúdo do Involve em 50ml de água. Utilizando uma colher para tirar na dissolução. Não utilizar mixers ou liquidificadores para essa finalidade. Não dissolve em sucos de frutas, refrescos ou outras bebidas ácidas. Recomenda-se o uso de uma porção diária antes das efeitas do almoço ou grão. Ou conforme a orientação do médico e nutricionista. E acabou. São duas amostras grátis. Ops, ops. De 6,2 gramas. Aqui. E acabou. Folhetos. 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 E folhetos. Folhetos. E folhetos. E aqui ó. Tão importante quanto chegar em sua forma ideal é mantê-la. A nova forma sob controle. Folhetos. 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 E aqui ó. E acabou mesmo. Vamos ver então. Vamos receber o uso então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa vez nossa Glambox de setembro vieram 8 maravilhosos produtos como sempre. Então é isso pessoal. Vou testar esses produtos agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos na próxima edição de outubro da Glambox. Daqui a pouco já tem vídeo novo para vocês que já estão quase chegando em outubro. Então tchau tchau e até a próxima.